Bom dia para todo mundo, bom dia para os nossos ouvintes. Rosa, a gente começa aqui o destaque de hoje falando do candidato à Prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes. Ele conseguiu uma decisão contra José Ricardo, é isso? Sim, eu acho que, pelo que eu estou acompanhando, uma das primeiras decisões relacionadas à propaganda de TV e rádio, propaganda eleitoral. Antes de a gente entrar aqui no ar, saiu uma inserção do José Ricardo que eu ouvi. É justamente essa inserção em que ele fala do então morra. Ele faz algumas reflexões a respeito do cuidado da saúde da população, das pessoas mais pobres e lembra do famoso então morra do Amazonino Mendes quando foi prefeito de Manaus. O escritório jurídico que defende o Amazonino Mendes nessa eleição entrou com uma solicitação pedindo que essa inserção, tanto no rádio quanto na TV, fosse suspensa, que não fosse mais ao ar e diz que está tirando do contexto que o Amazonino disse naquela ocasião. A decisão da juíza, da coordenadora da propaganda eleitoral, a juíza Sanana Algueira de Oliveira, ela diz que o conteúdo da inserção é realmente, na opinião dela, ao menos em juízo provisório, ela diz na decisão, é apresentada uma alusão à fala fora do contexto do Amazonino Mendes. E ela diz que isso acaba tornando a informação incompleta e potencialmente tendenciosa. Ela diz ainda que a propaganda eleitoral não deve se prestar de fundir ofensas ou conceitos dúbios aos opositores e concorrentes em um pleito. E ela diz que o valor da propaganda e a sua importância pretende-se verdadeiramente à difusão de ideias, ao debate de programas de governo e à apresentação pessoal do candidato, como já mencionado, como menciona a lei, a legislação sobre a regulamentação da propaganda eleitoral. Então, portanto, ela determina, por meio de uma eliminar, a pedido do Amazonino, que a propaganda do José Ricardo saia do ar, não seja mais veiculada na TV e na rádio, e diz que se ele insistir nesse tema, nessa forma, ela prevê aí uma multa de 10 mil reais a cada descumprimento dessa decisão. Rosa, a gente muda aqui de assunto para falar do ex-secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias. Teve o depoimento aí na Polícia Federal após ser preso em operação. O que você destaca? Arthur, o depoimento do Rodrigo Tobias é bem interessante. Acho que, de maneira geral, ele acaba confirmando algumas narrativas que não são favoráveis ao governador Wilson Lima e também a secretária, ex-secretária de Comunicação, Daniela Sayag. Vou tentar falar alguns trechos rapidamente. Ele inicia o depoimento, a gente teve acesso, o depoimento vazou. Ele inicia o depoimento falando... Ele era secretário no momento da assinatura do contrato, ele fala mais ou menos assim, ele não fala diretamente, mas ele diz que em março ele foi chamado pelo governador Wilson Lima e informado que ele sairia da secretaria da Suzã, que haveria uma mudança e ele já em março foi informado a respeito da nova nomeada, que seria Simone Papais, a secretária que pegou Covid, foi presa e foi embora daqui do Amazonas, veio lá de Ibertiota. Ele diz que em março foi avisado a esse respeito, mas que em função de ter aumentado os casos, lá em São Paulo, ela ficou em São Paulo, na quarentena dela, e ele continuou na Suzã. Ele inicia antes de ser questionado sobre qualquer coisa, o depoimento fazendo esse tipo de declaração. Bom, depois começam as perguntas, naturalmente, da Polícia Federal e ele vai falando a respeito dos respiradores. Ele fala que, conforme a gerente de compras da Suzã, Alcineide Figueiredo, que nós já falamos aqui na coluna, disse a respeito de que o governador indicou o operador, e foi apresentado a ela pelo Rodrigo Tobias, isso que foi o presidente Figueiredo. O Rodrigo Tobias confirma, diz que o governador chamou ele para conversar, afirmou que ia mandar uma pessoa para organizar a compra dos respiradores, e essa pessoa é o empresário Alencar, o Temberg Alencar, que também foi preso agora na segunda fase da sangria. Ele diz que no dia da reunião, que ele não tem certeza da data, ele fala, dia 12 ou dia 13, dia da reunião, ele ligou para o governador avisando que estava reunindo com o Alencar e com as pessoas ali da Suzã, que eram referentes a essa situação da compra dos respiradores. Bom, ele também coloca uma série de responsabilidades no acompanhamento desse processo, que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal entendem como fraude, e desvio de recursos públicos. Ele coloca a condução desse processo, o acompanhamento desse processo, na secretária executiva da capital, a Dayana Merria, que iniciou toda a entrega das informações para a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. Então, ele diz que ela, mais de perto, acompanhou isso e fazia defesas veementes do contrato da Sonoar, que é a empresa que entende a investigação, que é o marido da ex-secretária, da Daniela Sayag, que fazia parte, que foi a empresa que mais lucrou com esse negócio dos respiradores inadequados, comprados aí na Dega, na Vineria Dega. Com outro CNPJ, mas que o nome Fantasia era esse, por isso que chamou a atenção da imprensa, enfim, foi quando começou tudo. Bom, ele diz que a Dayana que fazia a maior defesa e dá algumas indicações que ela tinha uma ligação com a Daniela Sayag. Ele volta a afirmar, assim como afirmou na CPI, ele tinha adiantado na CPI, ele falou todos esses detalhes na CPI, mas agora, preso, falou. Lá na CPI, ele já havia adiantado que a Daniela Sayag, a ex-secretária, participou de uma das reuniões da elaboração do contrato da compra de respiradores. Ele volta a afirmar isso e dá mais detalhes, que a Daniela insistentemente, ela insistiu, usa esse verbo, para que a Sonoar fosse a contratada na aquisição desses respiradores. Ela diz que ele tinha consciência de que os respiradores eram inadequados, que eles não serviam para serem usados numa UTI, que era necessidade do Estado. Você lembra que naquela ocasião, da primeira coletiva que teve, a gente até destacou aqui, que o próprio Rodrigo Tobias disse que não seria problema para o Amazonas, não ia faltar UTI no Amazonas, mesmo não tendo UTI no interior do Estado, ia acontecer o que aconteceu. Bom, paralelo a isso, é que aconteciam todas essas reuniões que a gente vai tendo acesso por meio desses depoimentos agora, com a investigação da sangria. E ele diz que nessa, uma das reuniões, volta a dizer que a Daniela insistia para que houvesse o contrato da Sonoar. Ele também fala para a autoridade policial, Arthur, que ele passou a não se dar muito bem, na gerência da Suzana, quando a Dayana merria e pediu ao vice-governador, Carlos Almeida Filho, a exoneração dela. Como secretário, ele pediu a exoneração da secretária executiva. Segundo ele, o vice-governador teria dito para ele aguentar mais um pouco, não poderia demitir a Dayana. O secretário titular pediu a demissão, é o que ele diz, e ele teve que aguentar mais um pouco a continuidade dessa secretária executiva na pasta. Então, ele também transfere um pouco mais de culpa para o campo da Dayana, que foi quem começou a entrega de todas essas informações. Bom, ele fala que começou a ter mal-estar na relação com ela e que soube que ela tinha reuniões diretas com o governador, independente do conhecimento dele. Bom, também desse detalhe da Dayana, a gente pode tirar o entendimento que ele dá claramente sinais de que o Carlos Almeida Filho, assim como ele, tinha o conhecimento de tudo que se passava ali e que ele se reportava sempre a ele, como diz a investigação também nessa segunda fase. No entanto, lá no depoimento dele na Polícia Federal, que a gente teve acesso, ele destaca que o Carlos Almeida não participou do esquema dessa compra considerada de fraude, considerada de desvio de recurso público. É o que está no depoimento. Então, ele acha que abranda, tenta abrandar a culpa do vice-governador, que passou a ser um dos investigados nessa segunda fase. No entanto, ao mesmo tempo, amarra o vice-governador a ele porque confirma que se reportava a ele como suspeita aí a investigação também. De forma geral, eu acho que ele acaba realmente com os dados que apresenta de forma cronológica, como a gente falou que era também o depoimento da Alcineide Figueiredo, ele enriquece o campo de informações que são ruins na investigação em relação ao governador do Estado, o governador Wilson Lima. Ele abrando um pouco para o vice-governador, acaba confirmando também que ele tinha conhecimento das coisas que se passavam ali. Eu acho que confirma também mais um depoimento confirmando a participação no que se suspeita como crime do empresário Alencar, também está preso temporariamente como ele. E também fecha um pouco mais o cerco de informações em relação à participação, do que ele diz, participação, e que a Polícia Federal também suspeita desse secretário de Comunicação, Daniela Sayag, em favor do benefício que recebeu o marido dela em função desse contrato, conforme também já suspeita a investigação a partir do depoimento da outra empresária, da Renata, que foi presa lá na primeira fase e disse que ela não era sócia, quem era sócia era o marido da ex-secretária Daniela Sayag. Eu acho que do depoimento do Rodrigo Tobias, para a investigação, a gente pode tirar essas primeiras conclusões. Arthur, não sei se a gente já tem um pouquinho mais de tempo para falar das conclusões que a gente pode tirar em relação à política, a repercussão política disso. Rose, um minutinho aí para falar desse assunto. Bom, na investigação, a gente vê que o rolo, o pescoço do governador enrola um pouquinho mais, com o acordo, enrola um pouquinho mais em relação a ele. Mas, em relação à política, eu acho que a gente pode dizer que o depoimento do Tobias também tem o peso de aumentar a instabilidade política no estado do Amazonas, a instabilidade política essa que não se vive só desse governo Wilson Lima, se viveu no governo Melo e a gente sabe de todas as consequências de um governo que vive instável. Por que a gente fala na instabilidade? Porque é uma investigação que tramita no STJ e o STJ tem na sua competência afastar um governador, por exemplo. A gente já falou isso, a esse respeito. E a gente não está aqui tratando meramente de alguma coisa que é intangível, né? Porque a gente tem um fato concreto acontecendo no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que é um estado, digamos assim, de maior importância, peso político nessas configurações aí relacionadas à política nacional. Isso é um fato, né? Em relação ao Amazonas, o Rio de Janeiro acaba tendo uma importância, uma visibilidade maior. E aí, veja, o governador do Rio de Janeiro, em situações de investigação sobre desvio de recursos públicos relacionados à pandemia, foi afastado por decisão do STJ. Então, isso coloca numa condição que o estado do Amazonas não poderia estar longe, ou completamente imune a uma consequência como essa. Aqui, nós temos também um vice-governador investigado, com menos elementos nesse momento de situações complicadas, de depoimentos, de prova, como diz a investigação, que o governador. Mas, você imagina, numa possibilidade de duas pessoas que estão ali, que são aptas a assumir o exercício do governo, serem afastadas, numa possibilidade, estou dizendo que isso vai acontecer, mas é o cenário possível de consequência, quem assumiria o governo do Amazonas seria o presidente da Assembleia, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Então, é isso que é a importância de a gente estar fazendo essa reflexão política, da consequência política. Daqui a dois meses, menos de dois meses, até, a gente vai ter uma eleição para a presidência da Assembleia. eu acho que com esse contexto político e os caciques políticos, as lideranças políticas da Amazônia e os deputados estaduais também fazem essa leitura, a eleição para a presidência da Assembleia acaba criando uma importância política até maior do que a eleição que está em curso agora para a escolha do prefeito de Manaus, em função da expectativa de poder criada por meio dessa instabilidade envolvendo a operação sangria, instabilidade política, da consequência política. Bom, o resultado disso também acaba tendo na leitura de muitas pessoas que a gente ouve, Arthur, também uma dependência política. Hoje há uma leitura na mídia nacional de adversários do presidente Bolsonaro de que há uma influência forte dele também no encaminhamento dessas investigações. E, de forma muito recente, a gente vê uma aproximação do governador Wilson Lima, do governador Wilson Lima, da figura, da imagem do presidente Bolsonaro assim como de várias outras lideranças do Amazonas que buscam aí também a sombra do presidente Bolsonaro. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a nossa equipe. Bom dia.